Bomba, 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 rapaziada, o Gede doidou, o Gede doidou, e lançou a versão V4.0 de Naruto Gede, galera, o Gede tá doido, mano, nem é horário de postar vídeo, mas eu tô fazendo, correndo pra ser um dos primeiros youtubers, cara, o Gede tá doido, tá insano, é a terceira Adam que ele lança da Gede em um mês, ele lançou a 3.8, 3.8 Lite, e agora a V4, meu Deus, mano, mano, eu não vi nenhum vídeo, só bora ver como que chegou de novo, E, rapaziada, eu sei que chegou os portais do Guy, e tá muito top, mas eu vou estar mostrando aqui pra vocês, de início você vem com esses 3 itens, galera, e eu vou estar mostrando aqui pra vocês a reviewzinha rápida e curta, pra não ficar muito longo esse vídeo, e o primeiro vídeo com o Abcam, porque, mano, eu tô ansioso pra vocês verem a minha reação, e pega o pato, pega o pato, cram, 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 tá, vamos parar de enrolação, rapaziada, se não for, se inscreve-se no canal, e ativa o sininho pra gente tá fazendo mais vídeos, e deixa o seu like pra tá me motivando a fazer mais e mais vídeos, tamo quase com 13 mil, falta ser inscrito pra 13 mil, Eu tô em live nesse exato momento, no canal de live, então passa lá que eu vou terminar, vou postar e já vou começar live, porque eu tô insano, rapaziada, primeiramente você vem com isso daqui, que é a loja Jedi, que é a loja Shinobi, que você consegue comprar spins, é... Nano Chakra, Chakra, Giga Chakra, a... a Shinobi, alguma coisa assim do Jedi, e... Ha! Os oito portais do Gai, treine com o Maito Gai, e com o Rock Lee, e desbloqueia as aberturas dos oito portões, nota do Jedi, o oitavo portão é um dos modos mais fortes do Adon, bate de frente com o Barion e Hina Sharingan, Então é isso, ó, sabemos que é os três modos mais fortes, galera, então bora lá, e como vocês conseguem esse Spin, galera, primeiramente você coloca isso daqui, tá ligado, e você tem que ficar no Shift, galera, ficando no Shift, você carrega o seu Chakra, e você fica clicando com o botão direito, rapaziada, Se você for do computador, botão direito, e se você for do celular, você tem que ficar clicando simplesmente, beleza? E eu sei que pegando o TP, você consegue, na real, com o Spin, né, galera, com o Spin, que é o bagulho do Gai, deixa eu ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, eu acho que é com o Spin, galera, né, com... é com... É com o TP, tropa, então, ó, vou tentar conseguir já 200 de TP, rapidão, pra gente já mostrar, porque eu já tenho ali aqueles spins, galera, que eu já peguei e deixei prontinho ali os spins, Porque os spins, você compra a sua Genkai, galera, assim, você compra a sua Genkai, que é o seu olho, e etc, que eu já vou estar ensinando aqui pra vocês, Que eu vou clicar, mano, vou clicar muito rápido aqui, mano, eu não sei fazer... é, Butterfly, ah, fiz aqui o Butterfly, e vamos ver se ainda dropa a Genkai, que quebrando isso, ah... É, ele tirou, galera, eu lembro que ele ia tirar mesmo, porque quando você quebrar, ficava dropando o Genkai, agora só fica dropando esses negócios de treinamento, tá? Vamos estar comprando aqui o portão... ah... você não tem TP... como eu não tenho TP? Ah, é 2.000 de TP, gente, é 2.000, tá, 2.000, então depois a gente vê isso, rapaziada, então, ó, aqui tem a bancada de Jutsus, que você ficando no shift vai vir a bancada de Jutsus, Aqui tem o Outfit, que vai vir a bancada de roupa, e aqui é os spins, galera, ó, 1, 2 e 3, galera, ó, você pode ver, vem o modo da Konan, e veio dois Sharingans aqui, Que o Sharingan, é, o Sharingan tem o barulho, veio dois Sharingans, rapaziadinha, aqui como você pode ver, eu compro os meus Jutsus, como você pode estar vendo, E aqui eu compro as minhas Home Pictures, galera, pra ficar no style, bro, tá, é, pra parar de enrolação, então, eu vou estar mostrando aqui pra vocês já os portais do Gai, tá ligado? Eu queria mostrar como era pra pegar, mas eu vou estar pegando aqui os portais do Gai, sem sei, pra, pra mostrar logo, galera, porque é o que chegou novo aqui, Então, vamos pegar aqui, 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 e aqui, galera, então, vamos entrar aqui no survival, pra ver o que você ganha, então, vamos lá, ó, como você pode estar vendo isso aqui, ó, no portal, Nossa, ó a animação, tá preula, galera, eu não sabia disso, tá top, mano, nossa, tá, galera, mano, aliceu dois, galera, o, o Jedi é um, é a minha segunda Adam favorita, De verdade, tipo, eu amo muito a Jedi, tipo, vocês não tem noção o quanto eu amo a Jedi, e o Jedi sempre me impressiona, galera, tipo, de verdade, cinco, tá, vamos ver se, já aqui no sétimo muda a cor, né, Ah, azulzinho, top, e o oitavo, que é o da morte, mas eu tô mudando? Eu não sei, mas eu devo ter um tempo, assim, tá ligado? Eu acho que eu morro depois desse tempo, Eu não sei o que deve acontecer, fico nove minutos, mas, mano, nossa, galera, se liga, toma, olha eu correndo, meu Deus, galera, meu PC tá meio lento, Eu tenho que levar ele numa técnica pra arrumar, tá, tá bem ruimzinho, galera, nossa, tá muito massa, galera, e, galera, se esse vídeo aqui bater 200 likes, galera, Eu vou tá liberando esse mapa de Konoha, que eu faço as Adam pra você, então vamos deixando seu like aí, beleza, pra tá liberando aí essa mapa, essa Adam de Konoha, Tá, rapaziada, eu vou tá mostrando aqui alguns modos pra vocês também, eu vou tá mostrando, é, fazer, vai, vamos fazer uma reviewzinha, galera, vamos fazer uma, uma reviewzinha, Já fiz várias reviews da Jedi, mas não custa nada fazer uma reviewzinha, tropa, primeiramente eu vou tá mostrando todos os modos sábios, tem esse modo sábio, esse, 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 e esse modo sábio aqui, E, tá bom, vou mostrar os modos sábios, esse daqui tem o modo sábio do Hashirama, barulho, esse daqui é o modo sábio do Hashirama 2, Esse vem com o dragão de madeira, o modo das lesmas, o do sapo, o barulho do sapo, e o das cobras, galera, bem massa, Eu vou tá mostrando agora os negócios de Byakugan, pra depois mostrar o do Zuchiha, primeiramente você tem o Byakugan, tá, ó, o Byakugan normal, O Byakugan ativado, o Byakugan selado, o Byakugan dourado, o Byakugan Otsutsuki, o Jogun, o Karma, o Karma, e vou ter esse engano, vou tá mostrando aqui em ordem, Primeiramente tem o Byakugan, galera, esse daqui é o Byakugan ativado, é, você fica um pouco mais forte, eu acho, é, um pouco mais forte, Esse daqui é o Byakugan selado, tá, é a mesma coisa, esse daqui é o Byakugan dourado, já é bem melhor, Esse daqui é o Byakugan Otsutsuki, que ele é igualzinho dourado também, esse daqui é o Jogun, galera, Jogun é fácil de rushar em survival, hein, Ó, esse daqui é o Karma nível 1, já é um pouco mais difícil, e o Karma nível 2, tropa, mas é mais fácil mesmo de você rushar, mano, é no Tencent Gun, Se você estiver jogando em guerra, eu recomendo vocês a rushar no Tencent Gun, e fazer o manto de Tencent Gun, que é um modo, tipo, muito, muito, muito forte, tá ligado, e que não te decepciona, É, das biju, eu não vou mostrar todas as biju, tá, pra não demorar muito também o vídeo, pra expulsar aí videozinho rápido, Mas eu vou mostrar aqui também todos, ó, vou mostrar as areias de ferro, galera, e vou mostrar também o Sharingan, o Magankyo, vou mostrar de todo mundo, tá, Tá, aqui ó, areia de ferro 1, areia de ferro 2, areia de ferro 3, areia de ferro 4, e o modo da Konan, ou a Kornan, mentira, não chama ela de Kornan, galera, não sabemos se ela foi ou não, tá, é brincadeirinhas, tá, brincadeirinhas à parte, Galera, eu não vou parar pra postar todos os Sharingans, porque, é, tem um negócio ali que já mostra, tá, olha aqui, ó, esse daqui, ó, o Ketsurigam, Sharingan, Hinegan, o Hinegan Supremo, Esse é o Hine Sharingan, e qual é esse? Modo Jubi, ah, modo Jubi que você vira o Obito, galera, pode crer que você vira aqui, ó, o Obitozão, tropa, eu chamo de Obito, tá, parece mais com Obito do que com o Madara, Galera, porque eu falei que eu não vou mostrar os Magankyo, mano, porque, vocês vão entender aqui, ó, quando eu pegar, quando eu pegar esse negócio aqui, já vai vir os Magankyo, tá ligado? Tá, faltou um do Madara, um, 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 pega aqui, na real nem todos são um, né, mas é só modo de falar, olha aqui, esse aqui, ó, do Kakashi, pode tá vendo, já mostra ali, O, ah, o Kamui não mudou, tá, galera, eu sei que o Kamui não mudou, então nem vou pro Kamui, tá, não, vou sim pro Kamui, vai, vamos pro Kamui, vamos, Kamui! Tá, parei de graça, galera, vamos lá pro Kamui, tá, aqui é o Kamui, tropa, você pode tá vendo, o Kamui não mudou nada o Kamui, aqui, ó, aqui, o MMO de C, como você pode ver, tem a lojinha aqui do Kamui, deixa eu ver se tá jogando isso aqui fora, ó, lojinha do Kamui, galera, pode tá vendo aqui, Aqui pra invocar o seu, seu biju, aqui são mais essas pancadas, como você pode tá vendo, ali tem a loja do Gorogoro, né, do Guruguru, Gorogoro, o que que é um Gorogoro do Guruguru? Mas ficou muito bem feito o Guruguru, galera, e aqui tem o, aqui tem o rolê aqui, ó, do Jedi, União Sinistra, agora vamos voltar pro mundo normal, deixa eu tirar aqui o Kamui, beleza, e eu vou tá mostrando aqui o nível 2 dele, o nível 3, que você já ganha, esse Kamuzinho também, E o nível 4, galera, vamos tá tirando aqui, e vamos mostrar o do Madara, esse daqui, ó, do Madara, nível 2, tá, já que eu mostrei o nível 2, eu não vou mostrar o do Madara, que o nível 1 é todos iguais, galera, esse daqui, ó, nível 3 do Madara, bem feinho, e esse daqui é o nível 4 do Madara, eu acho que devia ser um pouco maior, Jedi, e aqui a espadona dele, devia ser um pouco maior o do Madara, hein, mano, o Madara tem um dos maiores Susanoo, tá, o do Sasuke, nível 2, nível 3, bem bonito, o do Sasuke é show de bola, E o do Sasuke é o maior Susanoo, galera, ó, o maior Susanoo é o do Sasuke, nada mais justo, né, o Sasuke é o tiro mais forte, se você discordar, você tá errado, e é isso, tá, aqui todos os itenzinhos, beleza, bem legal mesmo, tá, vamos tá mostrando aqui o do Itachi, ó, o do Itachi bem louco, o do Itachi esse daqui é louco, mano, dando forma 3, o do Itachi é o mais bonito, galera, forma 3 do Itachi é o mais bonito, e esse aqui é o do Jedi, galera, como você pode ver, já vi com o Magankyo do Jedi, tropa, tá, mas é bem, 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 bem pleninho assim, Eu vou tá mostrando aqui agora só alguns modos da Biju e as Biju, beleza, pra vocês, então se você não deixou o like, já deixa o like aí que eu tô, vou fazer várias lives com isso daqui Tá, eu vou mostrar, tipo, das Biju assim, eu vou mostrar só a Kurama assim, tá ligado, dessas fase 1, ó, fase 1 da Kurama, né, essa é a fase 2, na real, fase 2 da Kurama, essa é a fase 1, errei a ordem, mais nada, e essa é a fase 3 Os MK, vou mostrar todos os MK1, galera, vou mostrar todos os MK1, ó, é, tá, MK, é, não adianta eu seguir a ordem, que eu vou errar tudo depois, então eu não vou ficar seguindo a ordem não, porque eu me conheço Tá, galera, mas vamos começar pelo Choumen, que na minha opinião é o mais bonito, mano, ó, olha o Choumen, mano, o Choumen é sensacional, mano, muito lindo, tá, esse daqui é o do Gilky, o do Gilky eu acho um pouco feio, tá, esse daqui é o do Isobu, esse daqui é o do Isobu Esse daqui é o do Koku, beleza, esse daqui é a Kurama, a Kurama é linda, a gente já sabe, Maratabi também é muito lindo, eu acho muito lindo mesmo Esse daqui é o Saiken, esse daqui é o do Shukaku, é feinhão, do Son Goku, do Son Goku é um dos melhores designers, galera, não tem que reclamar do Son Goku, sempre ele vai ser um dos melhores designers Tá, esse daqui, ô louco, ó, aqui já vem a Biju Dama, tá ligado, galera, peguei aqui o Son Goku nível 2, já vem a Biju Dama aqui É, eu não tenho Jutsu pra usar a Biju Dama, infelizmente, mas ó, Son Goku bem lindo e toma aqui a Biju Dama lá Nossa, quebrei, meu pai, quebrei tudo, nossa, desculpa, tá, esse daqui é o Shukaku, mano, o Shukaku tá lindo, hein, Shukaku tá lindo, hein, Mikado Shukaku Esse daqui é o do Saiken, feinho, tá, o do Matatabi é muito lindo, é a da Kurama, a da Kurama a gente já conhece, né, a da Kurama é Ha, 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 é a Kurama, né, véi, tá, esse daqui é o do Kokô, nossa, o do Kokô tá show de bola Tem que se parecer o Saitama, assim, cara, aqui, mas tá safe Tá, o do Isobu, eu não acho o Isobu tão bonito, do Gilki tá show de bola, do Gilki Mano, agora, ó o do Chomen, mano, nossa, ó o do Chomen, galera, não tem nem como, mano, o Chomen é o mais bonito, galera Tipo, não tem o que falar, não tem o que falar Galera, eu quero ver as Biju, porque eu não sei se mudou as, eu não sei se mudou as texturas das Biju, galera Então eu vou tá vendo todas as Biju aqui, é, realmente eu não sei as Biju Ah, tem alguma coisa pra mostrar aqui pra vocês, que eu também não mostrei, galera, cadê? É a Árvore Divina, que eu também tinha esquecido no último vídeo, galera Eu tinha esquecido de mostrar a Árvore Divina no último vídeo Então eu vou mostrar aqui pra vocês a Árvore Divina, galera, aqui, ó Ó, Árvore Divina aqui, toma Eita Ah, agora é 150, meu Chakra Nossa, 200 Pra isso que, nossa, 250, velho Nossa, eu não sabia, tropa, de verdade, eu não sabia Tá, vou pegar as 10 Biju Ó, uma, duas Tá, é, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Falta 1 Falta 1 10, pronto 10 E vamos tá mostrando aqui pra vocês, galera Esse daqui é quem? Esse daqui é o, ah, esse é o Jubi, né, galera É o Jubi, não tenho o que falar do Jubi Tá, esse daqui, ah, massa demais, Matatabi Tá, esse daqui é a Kurama, tá, não mudou a Kurama Kurama também parece um cachorro Cachorro de nove rabos Tá, o Saiken, ô, 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 Jedi Arruma o Saiken aí, hein, mano Tá, esse daqui é o Shukaku Nossa, a Choumen até aqui, a Choumen é a mais bonita, né O Koko, beleza, bem normalzinho O Son Goku, bem da hora Mano, o bom que o Isobu arrumou, mano Nas antigos, o Isobu era gigantesco Não dava nem pra ver o Isobu Agora o Isobu tá bem bonitinho, galera Tá muito da hora E o Gil, que, galera Tá, deixa eu ver o Gil que... É, o Gil, é O Gil que é o mais bem feito da Jedi O Gil que é o mais bem feito, galera Mas, enfim, rapaziadinha O vídeo de hoje vai ficando por aqui Então eu espero que vocês tenham gostado Todos vocês, cliquem no botão de gostei Se inscreve-se no canal Que isso ajuda demais Vai dar me motivando a trazer mais e mais vídeos Falta só seis inscritos Pra gente chegar aos 13 mil Então compartilha pra geral O download tá aqui na descrição E nesse exato momento Eu tô em live no canal de live Passa lá que tá aí na descrição Muito obrigado a todos Valeu, falou e tchau Pega o pato, pega o pato Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto